Nós criamos, através do requerimento de minha autoria, a Frente Parlamentar de Combate ao Enfrentamento ao Covid-19, instalada pelo Arto da Presidência, o Arto da Mesa e nomeados mesmo por Arto da Presidência da Casa. Eu quero informar aos novos pais que essa Frente foi criada de forma democraticamente, onde todos tiveram a oportunidade de estar participando, entregando, integrando a mesma. Fizemos uma primeira reunião na tarde de quinta-feira, aprovamos um regimento interno que regula o procedimento da mesma, onde foi decidido, pela maioria absoluta, por unanimidade dos membros, que a Comissão iria notificar, dando ciência aos brindos dos blocos, para indicar mais um membro para compor a Frente Parlamentar de Defesa em Combate ao Covid-19. Essa Frente foi criada para exercer o papel de fiscalização nas unidades de saúde da nossa capital. E vamos fazer a segunda reunião na próxima quinta-feira dessa semana. Então eu deixo aqui o meu convite aos interessados a participarem dessa Frente Parlamentar. Eu também, senhora Presidente, sou totalmente contrário a esse aumento absurdo das passagens do transporte coletivo na nossa cidade. Mas, por força da Lei de 1982, de 13 de julho de 2013, esse Parlamento, ele autorizou, por meio dessa lei, essa discussão, através da criação do Conselho de Mobilidade e Transporte Coletivo na nossa capital. E essa Casa faz assim com esse Conselho, lá na legislatura passada, eu fui o representante da Câmara nesse Conselho. Infelizmente, essa pauta, ela foi tirada da nossa Casa de Leis. Essa pauta é discutida de aumento de tarifa e de ônibus pelo Conselho, que é composto por 39 entidades. Dentre elas, representante do estudante, representante do sindicato patronal, de trabalhadores e a própria sociedade civil organizada. E eu participei da legislatura passada. Infelizmente, talvez, a Câmara não tenha essa força de discutir valores de passagem, mas nós temos a nossa força como parlamentar de discutir aqui no Parlamento e fazer os encaminhamentos. E o principal encaminhamento que eu acho primordial e essencial para esse momento é que a presidência da Casa encaminhe o ofício imediatamente ao Conselho, que é o presidente do Conselho, que é o secretário de Segurança Pública do município, agora parece que é uma comandante da Polícia Militar, que está hoje comandando a faixa de segurança, que é a presidente do Conselho, que seja instalado o Conselho imediatamente. Está com um ano sem reunião. O ano passado não teve reunião, por conta da pandemia, reeleição, e acabou que não teve nenhuma reunião. E hoje, com essa surpresa aí nos jornais, nos leitos de comunicação da nossa cidade, do nosso estado, uma notícia triste que vai inviabilizar os trabalhadores que já estão penalizados com essa pandemia, com o fechamento do comércio, sem emprego, com a passagem de sete reais. Não podemos concordar com isso. Mas, infelizmente, essa pauta foi autorizada também de uma lei, ainda em 2013, que tem que ser discutida por meio do Conselho. O Conselho é que determina o custo da passagem. Sra. Presidente, eu também quero fazer uso da minha fala, peço um minutinho para a conclusão. Apresentei um projeto de lei nesta casa, que trata do fornecimento de absorventes de dinheiro no município de Palmas, pelo poder público e de forma gratuito, às mulheres que não têm condições de ter acesso a este produto. Esse projeto de lei tem a finalidade de garantir a universalização do acesso às mulheres pobres, extremamente pobres, de estado de vulnerabilidade aos absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual. Eu fiz uma justificativa e eu recebi no meu gabinete vários adolescentes, mães de famílias, reclamando que o Estado, o poder público, converse outros produtos de dinheiro, inclusive até camisinha, gratuitamente, ao povo brasileiro, esbancado pelo SUS. Então, a saúde pública banca isso gratuitamente. E nós percebemos que tem adolescente, com essa falta de acesso a este produto de higiene, que faz com que estudantes com risco de saúde e parem de ir à escola, que tenham a possibilidade de desenvolver as suas atividades educacionais por conta de acesso a este produto primordial e essencial para as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, principalmente agora, em dia de pandemia. Teve professores que eu recebi no meu gabinete que me relataram isso. E é verdade. Nós fomos na conta. E percebemos que tem alunos que deixam, alunas que deixam de assistir às aulas porque não têm acesso a este produto. Então, eu apresento um projeto de lei que possa obrigar o município de Palmas a fornecer gratuitamente a estas mulheres em estado de vulnerabilidade, estado de pobreza, a este produto higiene que é de fundamental para essas pessoas que precisam de assistir às suas aulas que estão em seu ciclo menstrual. Então, vejo aqui a minha fala referente à frente para a militar, a minha fala também contrário a esse aumento absurdo da passagem do transporte político na nossa capital. Sabemos que essa responsabilidade ela já está otorgada por este poder legislativo a este conselho que foi criado ainda em 2013 com a participação de 39 entidades e também faço o encaminhamento deste projeto de lei que concede os absolventes de forma gratuita às mulheres em estado de vulnerabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.